Fala, galera! Beleza? Seja bem-vindo ao canal Equação. Eu sou o professor Paulo Pereira e este é mais um vídeo do curso de Trigonometria na Circunferência. Vamos falar aqui agora das temidas equações trigonométricas. Serão dois vídeos, esse e o próximo. Aqui eu vou falar das equações trigonométricas fundamentais. Mas antes, eu vou trabalhar com vocês uma equaçãozinha, sem nenhum tipo de fórmula, para você ver que se você tem um pleno domínio da circunferência trigonométrica, sabe trabalhar bem o seno, cosseno e tangente aqui, você não vai precisar das fórmulas, que eu vou te passar daqui a pouco. No entanto, se você puder decorar as fórmulas, ótimo. É o que eu sempre falo para os meus alunos. As fórmulas são nossas amigas. Se você consegue decorá-las bem, maravilha. Mas é bom também você ver pelo menos uma vez uma maneira de fazer sem as fórmulas. Vai que você esquece de repente, aí você, pô, já vê como é que faz sem a fórmula. E você consegue deduzir. A ideia é essa, tá bom? Muito bem. Seno de x igual a raiz de 2 sobre 2. É uma equação como outra qualquer. Seu objetivo é descobrir os valores de x que a satisfazem. Bom, seno x dando raiz de 2 sobre 2, logo vem à sua mente o seno de 45 graus, que é a raiz de 2 sobre 2. Lá da tabelinha dos arcos notáveis, né? 1, 2, 3, 3, 2, 1, aquela brincadeira que a gente já conhece bem. Então, de fato, x igual a 45 graus é uma resposta, tá? Vou até escrever aqui, ó, a resposta. x igual a 45 graus. Só que eu não vou escrever em graus, tá? 45 graus é pi sobre 4. Vou escrever em radiano, que é a maneira mais usual, tá? Então, eu quero trabalhar a forma que você pode encontrar, de fato, nos livros, na sua prova, na escola, na faculdade ou no concurso, tá bom? x igual a 45 graus ou pi sobre 4. A questão é, será que é só essa resposta, Paulo? Ou tem outras? Porque resolver uma equação significa determinar todas as respostas. Se você resolve uma equação de segundo grau e mostra lá só uma resposta, tá incompleto, porque ela tem duas respostas, né? Então, aqui pode ser que hajam mais e vão haver, de fato. Vem comigo pra cá. Eis aqui o 45 graus, gente. É esse ângulo aqui, ó. 45 graus ou pi sobre 4 radianos. O que que é o seno dele? Você projeta pro eixo y. Essa medida aqui, ó, esse comprimento é o seno de 45 graus ou pi sobre 4, que é raiz de 2 sobre 2. O que acontece é que, se você, a partir desse ponto, der uma volta completa, completa, você vai ter um ângulo, né, que parou aqui em cima, na extremidade dele, e o seno é igual. Se você, a partir daqui, der duas voltas completas e parar no mesmo lugar, o seno é igual. Se você vir aqui, ó, ficar uma vida inteira e mais 6 meses dando voltas e parar aqui, tá lá, você vai ter um ângulo gigante, que também vai ter um seno dando raiz de 2 sobre 2. Então, na verdade, o pi sobre 4 e todos os arcos côngros a ele tem esse mesmo seno. Então, você tem que contemplar todas as respostas possíveis. Mas é muito tranquilo, pessoal, porque os arcos côngros, você sabe que é só jogar o 2kpi. Então, é o pi sobre 4 mais 2kpi. A gente já estudou isso aqui no canal. Se você não tá sabendo bem de arcos côngros, corre lá na playlist, acesse e assiste esse vídeo, você vai gostar, tá bom? Então, aqui você deu uma completude de respostas. Não é só o pi sobre 4. É o pi sobre 4 todos os ângulos que deram uma certa quantidade de voltas completas e pararam no mesmo lugar, tá certo? Só que tem mais. não é só o 45 graus. Se você projetar o 45 lá para o segundo quadrante, vai bater esse ângulo aqui, ó. Seria esse ângulo aqui, ó. Você vem aqui, ó. Até aqui, tá vendo? Esse ângulo, quando você projeta para o eixo y, que é o eixo dos senos, dá aqui também raiz de 2 sobre 2, minha medida. Que ângulo é esse, Paulo? Vamos pensar assim, ó. Eu percorro 180 graus e retorno essa medida. Essa medida, claro, é igual a essa, 45 graus. Então, 180 menos 45, 180 menos 45 dá 135 graus. Então, aqui é o 135 graus. Ou, em radiano, isso fica 3 pi sobre 4. Eu vou usar essa anotação aqui, tá? Então, esse ângulo é o 3 pi sobre 4, que também o seno dele vale a raiz de 2 sobre 2. Então, a resposta é essa. Ou 3 pi sobre 4. Só que vai entrar de novo a questão dos arcos comuns. Se você der uma volta inteira e parar ali, esse vai ser um outro ângulo que também tem o mesmo seno. Como é que a gente resolve isso? Muito tranquilo. Só somar o 2 pi. Pronto, galera. Eis aqui a resposta padrão para essa equação. Aqui você, então, obtém todas as soluções, tá? Resolvendo a equação no universo dos reais. Se por um acaso, na tua equação, ele determinar o intervalo, por exemplo, se ele disse para você que x é um... Resolva essa equação sendo x um ângulo do primeiro quadrante, né? Entre 0 e pi sobre 2. Aí teria só uma resposta, o pi sobre 4, né? Ou 45 graus. Se ele diz que o x é um ângulo entre 0 e pi, no intervalo de 0 a pi, aí você teria essas duas respostas. Aí não precisaria botar o 2 capi, tá? Mas a solução geral é essa aqui. Beleza? É isso, galera. Agora eu vou apresentar para vocês uma fórmula, a solução geral para equações que vai ser aquela coisa pronta, que você vai conseguir dar essa resposta mais facilmente sem fazer toda essa análise. É importante também você aprender dessa forma que você ganha tempo. É rapidinho, ó. Tá lá, eis aqui as equações fundamentais da trigonometria, que são elas seno x igual seno alfa, cosseno x igual cosseno alfa e tangente x igual tangente alfa. E a solução pronta, a solução formal, que se você memorizar é ótimo porque você não perde tempo. Tipo a primeira questão que eu fiz aqui que eu te mostrei, que você vai para o círculo trigonométrico, vai ali rascunhando e tal até chegar na solução. Aqui tá pronto. Se você memorizar é ótimo. Melhor ainda. As fórmulas são nossas amigas, tá certo? Beleza? Então, para equações do tipo seno x igual seno alfa, eis aqui, o valor de x vai ser alfa mais 2kpi ou pi menos alfa mais 2kpi. Não se comode com 2kpi, porque a gente já viu que só representa aquela quantidade de voltas que o ângulo teria dado e parado no mesmo lugar, tá bom? Para a equação do tipo cosseno x igual cosseno alfa, curtinha, x igual mais ou menos alfa mais 2kpi. Relembre que um ângulo negativo é simplesmente um ângulo que você traça no sentido oposto ao que é determinado como sentido convencional, tá? No caso, sentido horário. Terceira, tangente de x igual tangente alfa, qual é a solução disso? Padrão x igual alfa mais kpi e pronto. Vem pro exemplo comigo, é muito tranquilo, gente. Seno x igual raiz de 3 sobre 2. Você vai ter que lembrar que raiz de 3 sobre 2, né? Tá lá nos arcos notáveis, naquela tabelinha do seno cosseno 1, 2, 3, 3, 2, 1. Vai ser qual ângulo, hein? Qual ângulo cujo seno é raiz de 3 sobre 2? 60 graus, né, gente? Então você troca isso aqui por, olha, seno x igual seno de 60 graus. No entanto, 60 graus é pi sobre 6 radiano, tá? Eu vou colocar já em radiano porque é a maneira mais comum, pi sobre 3 no caso, pi sobre 6 é 30 graus. É a maneira mais comum, tá, pessoal? E eu quero que você se acostume com essa notação de radiano. Não adianta eu ficar falando só grau, 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 grau. Chega na tua prova, no teu concurso, na tua escola, tem um monte de radiano lá e você vai ficar perdido. Então já tô te acostumando, tá? Durante o curso todo eu trabalhei muito com radiano. Pronto. Então eu estou aqui, ó, no formato padrão. Compara. Pi sobre 3 é o meu alfa. Então acabou. A resposta vai ser, ó, x igual alfa, que é pi sobre 3. Deixa eu colocar logo, né? Mais, olha aqui, ó, alfa mais 2 que é pi. Só seguir o formato padrão ali. Ou, pi menos alfa, aí você vai num rascunho aqui no canto, ó. Pi menos alfa. O alfa é pi sobre 3. Quanto é isso? Pi menos alfa. Pi menos pi sobre 3. Macetão, multiplica e subtrai. 3pi menos pi. 2pi repete 3 embaixo. Então, ou 2pi sobre 3 mais 2kpi. Pronto. Olha aí que maravilha, matamos a equação. A sua solução é essa, rapidinho. Foi? Tranquilão? B. Cosseno x igual a menos raiz de 2 sobre 2. Aí você vai lembrar. Bom, o cosseno de 45, Paulo, é raiz de 2 sobre 2. Mas aqui está negativo. Então recorra ao círculo trigonométrico. Rapidão aqui no rascunho. Está aqui, ó, 45. Olha o cosseno aqui, projetei para baixo. Esse valor, raiz de 2 sobre 2. Projetando para cá, que ângulo é esse, ó? 180 menos 45. É o 135. Esse cara tem que ir cosseno aqui, ó. Mesma medida, só que está na parte negativa, portanto, menos raiz de 2 sobre 2. Então é o cosseno de 135 que vale menos raiz de 2 sobre 2. Exatamente. Já fizemos esse estudo aqui em vídeos anteriores no canal, tá, gente? É importante saber. E 135 é, em radiano, 3pi sobre 4, tá? É mais comum a gente usar essa notação, por isso farei assim. Cosseno de x, então, é o cosseno de, é igual cosseno de 3pi sobre 4, que vale menos raiz de 2 sobre 2. Pronto. Coloquei no formato padrão da nossa equação. vamos, então, usar a solução formal. Cadê? Tá aqui, ó. X igual mais ou menos o alfa, que no caso dá 3pi sobre 4, mais 2kp. Acabou, gente. Resposta. Vou botar aqui, ó. X igual mais ou menos alfa, mais 2kp. Olha como é que sai rápido, rápido. Beleza? tangente de x igual raiz de 3 sobre 3. Tabelinha dos arcos notáveis. Você tem que lembrar que tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então, troca isso aqui por tangente de 30. Vai ficar tangente de x igual tangente de 30. Mas lembrando que 30 é pi sobre 6 radianos, eu vou utilizar essa anotação. Pi sobre 6. Como que é a fórmula geral aqui, ó, solução geral? X igual a alfa mais kp. Então, resposta. X igual a pi sobre 6 mais kp. Foi, gente. Tranquilão? Maravilha. Quero fazer algumas observações. Para começar logo de cara. essas soluções, normalmente, você pode ver assim nos livros, ou então numa questão, nas opções. Por exemplo, dessa. Solução igual a x pertence aos reais, tal que ele pode iniciar assim. Aí vem o que você, de fato, encontrou. X igual pi sobre 6 mais kp. E ele acusa aqui que esse k é um número inteiro, tá? Essa seria a fórmula, a anotação mais comum de expressar realmente a solução, tá? Queria te mostrar isso. Mas é bobagem, é apenas um rigor, tá bom? Mas como pode aparecer numa opção, por exemplo, então quero te mostrar. A mesma coisa você poderia fazer para as demais, tá bom? A segunda observação. Essas equações, realmente, são bem simples. No vídeo seguinte, que eu vou falar das equações que são redutíveis a esse tipo de equação, aí vão ser equações um pouco mais complexas. Não perca o próximo vídeo. Tá certo? Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, sobretudo entendido. Se isso aconteceu, deixa o teu curtir para mim e se inscreve no canal. Tchau, tchau.